O final do Campeonato Brasileiro enfrenta o Santa Cruz no Recife e abre o placar com Rodrigo Mendes, 1 a 0. Falta para o Grêmio, Itaqui bota a bola lá na gaveta, 2 a 0. Varley faz jogada na área e se choca com o goleiro João Carlos, pênalti. Sim, o Cobre garante a vaga para o Grêmio e a lanterninha do Campeonato para o Santa Cruz, 3 a 0.